Governador de São Paulo, João Dória, diz conversas sobre eleições presidenciais. O destaque agora é de Marcelo Martos. Dória descarta a polarização entre Lula e Bolsonaro nas eleições de 2022. O governador de São Paulo cumpriu extensa agenda no interior do Estado. Não quero se respeitar nenhum nem outro, mas a melhor via será aquela via eleita pela população e a via de respeito pela democracia, pela liberdade, pelo desenvolvimento econômico, pela proteção ambiental, pela geração de empregos, pela honestidade e a decência na administração pública e de proteção em valores da vida, inclusive a saúde. João Dória defendeu as prévias do PSDB, seus postulantes, e considera que há muito tempo ainda para as eleições do ano que vem. Até lá, com solidários, estaremos todos dentro de uma grande frente democrática, o chamado Polo Democrático, para proteger o Brasil e os brasileiros. O governador de São Paulo esteve em Jaú para o início das obras de duplicação da rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado, orçadas em 136 milhões de reais. João Dória também anunciou investimentos em estradas vicinais, aporte de recursos do programa Nossa Casa Apoio, 7 milhões de reais, para a construção de 700 moradias em Jaú e pederneiras, além de entregar ônibus escolares e participar da audiência pública para a micro região de Jaú. O governador também esteve em Lençóis Paulista, para obras de conservação na SP 273 e em rodovias vicinais, 22 milhões e meio de reais também de aporte ao programa Nossa Casa Apoio, 5,6 milhões de reais para 558 moradias em Lençóis Paulista e também Barra Bonita, além da construção de 73 unidades em Areiópolis. Apoio Pacheco de Almeida Prado Apoio Pacheco de Almeida Prado